Música A situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria a luz da cidade. Nós chamamos hoje de bullying. O policiário tem um parecido. Olá, estamos aqui com mais um programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados e o NISA, Universidade de Santo Amaro. Hoje, dividindo a banca comigo aqui, doutora Herta, juíza de Santo Amaro. E o tema que nós vamos abordar hoje é um tema extremamente interessante, Justiça Restaurativa. E o nosso entrevistado é o doutor Marcelo Nalesso Salmasso, juiz, membro, coordenador da Infância e Juventude, membro do grupo de Justiça Restaurativa e coordenador do grupo de estudos de Justiça Restaurativa, os da APAMAGES, entre outras coisas, né, doutor? Muito prazer em recebê-lo aqui. Eu é que agradeço a sua oportunidade de estar aqui. Agradeço a doutora Herta, agradeço a você, Tarsila, essa oportunidade de estar aqui com os telespectadores do Diálogos de Justiça. Prazer, é todo nosso. Doutor Marcelo, eu já começo com a pergunta aqui esclarecedora, né? O que é Justiça Restaurativa? É, a pergunta esclarecedora e a resposta um pouco mais complexa pra esclarecer bem aos telespectadores, né, o que é a Justiça Restaurativa. Bem, a Justiça Restaurativa, ele é um conjunto ordenado de princípios e de ações, né, que visa a construção de um novo paradigma social, que visa a construção de uma sociedade em que o poder é de todos, em que o poder é construído com o outro, e não sobre o outro, como nós vemos na sociedade hoje em dia, e que é motivação de tanta violência e de tanta transgressão. A Justiça Restaurativa, portanto, ela não é um processo de mediação. E a Justiça Restaurativa também, ela não se singe a técnicas de resolução de conflito, apesar de ter técnicas de resolução de conflito. Eu vou falar um pouquinho da metodologia, né, que nós usamos para implementação e para execução da Justiça Restaurativa, que, a partir dessa metodologia, a questão fica mais clara sobre o que é Justiça Restaurativa. Aqui em São Paulo, nós usamos a metodologia do polirradiador, desenvolvida pela professora Mônica Mumi, em parceria com os juízes da Coordenadoria da Infância e da Juventude, do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, dentro dessa metodologia, nós trabalhamos a Justiça Restaurativa em três aspectos. No aspecto institucional, perdão, no aspecto relacional, no aspecto institucional e no aspecto social. No aspecto relacional, diz respeito exatamente à questão dos conflitos da transgressão e da violência. Quando existe um conflito, quando existe um desencontro, quando existe um ato de violência ou transgressão, nós trabalhamos dentro de uma técnica própria. A Justiça Restaurativa, ela traz um rol de técnicas. A que nós usamos e que entendemos mais eficaz é o processo circular. No processo circular, nós reunimos o ofensor, seus familiares, a vítima, seus familiares, membros da comunidade que foram direta ou indiretamente atingidos por aquele fato e também representantes do poder público e da rede de garantia de direitos. Por meio desse procedimento, que tem uma técnica própria, para que todos possam ter vez e voz, para que todos possam falar das suas angústias, dos seus sentimentos, para que todos possam expressar suas necessidades, tanto vítima, quanto ofensor, quanto família, quanto comunidade. É um momento em que esse ofensor vai se deparar com o mal que ele causou. Todas as consequências que o seu ato gerou para todas aquelas pessoas. Exatamente. Ele vai sentir, a partir da fala daquelas pessoas, qual foi o dano que ele causou para aquela comunidade, o dano que ele causou para a vítima, o dano que ele causou para a própria família dele, o dano que ele causou para ele. Doutor Marcelo, para ficar mais claro para as pessoas que estão assistindo a gente, dá um exemplo. Conta um caso em que foi aplicada a Justiça Restaurativa e como que se solucionou. Ok. Bom, por exemplo, um garoto, ele quebrou o braço de uma garota na escola. Isso nunca acontece. Raro de acontecer. Bem, isso chegou na Justiça, na vara da infância e da juventude, de uma forma muito clara. O garoto era o ofensor, a garota era a vítima. Então, se decidiu por trabalhar essa situação dentro de um processo circular da Justiça Restaurativa, neste âmbito relacional. E aí, vieram, foram convidados, porque a participação é voluntária, o garoto, seus familiares, a vítima, seus familiares, e também a comunidade diretamente atingida, que era a comunidade escolar, e a rede de garantia de direitos. Aí, no caso, seria o conselho tutelar? Sim, conselho tutelar, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes. Tudo isso é identificado nos pré-círculos, em conversas prévias que são feitas com essas pessoas, para entender quais são as necessidades delas, necessidades decorrentes daquela transgressão, ou necessidades que levaram aquela transgressão a acontecer. Então, antes de chegar no julgamento circular, o senhor já conversou? O senhor que conversa com as pessoas separadamente primeiro? É a equipe preparada, é a equipe formada para isso. Aí, nós temos uma equipe de facilitadores que foram já preparados em cursos de capacitação para esse fim. E, bem, nesse caso, esses jovens chegaram e, durante o processo circular, em que todos puderam falar dos seus sentimentos, todos puderam falar das suas trajetórias de vida, até chegarem ali, o que se entendeu é que aquele garoto, ou melhor, aquela garota, há quatro anos, vinha chamando aquele garoto de gordo, baleia, quatro olhos. Um dia, esse garoto, que ele era forte, era grande, ele se irritou, deu um encontrão nessa menina, essa menina caiu e quebrou o braço. Se nós estivéssemos dentro de um procedimento da vara da infância e da juventude, esse garoto iria prestar serviços à comunidade e ele nunca ia entender por que ele foi punido. Ele ia se perguntar, mas ninguém viu que eu sou a vítima dessa história, e o que essa menina estava fazendo, e o pior, essa menina ia pensar o seguinte, bom, se ele foi punido, é porque eu estou certa. Eu posso continuar fazendo isso. Então, eu posso continuar fazendo isso com os outros. E a mola propulsora daquele ato de transgressão e violência ia continuar operando. Hoje foi com aquele garoto, amanhã será com tantos outros. Mas, nesse próprio processo circular, o que se entendeu também? Que aquele garoto, ele apresentou esse ato violento num momento muito peculiar da vida dele, porque era um momento em que o pai dele estava desempregado, começou a beber por causa disso, então ele chegava em casa alcoolizado e batia no garoto. E o garoto começou a externar essa violência que ele recebia por meio de atos violentos também dentro da escola. Além de já estar sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying, de bullying, dessa colega da escola. E tudo isso levantado dentro do processo circular. Dentro do processo circular. E a família da garota também viu a necessidade de orientar a filha dela no sentido de ter respeito com os demais colegas. A escola também entendeu que, até então, nunca tinha sido feito um trabalho anti-bullying e anti-violência dentro da escola e ninguém tinha notado essa situação. A escola estaria sendo negligente na fiscalização dos seus alunos, em observar como que eles estão se relacionando lá dentro, de não perceber essa agressão verbal que ela fazia com o colega. Eu diria até que a escola, não no sentido de negligência, mas a escola também é corresponsável por aquilo ter chegado onde chegou. Eu acho que é muito difícil também conseguir acompanhar tudo o que acontece dentro da sala de aula, só que tem que ter um trabalho preventivo permanente em relação a isso. Porque dentro do âmbito punitivo, o que nós percebemos é que existe só essa responsabilidade por quem fez. Mas, na verdade, os atos de violência e transgressão, eles vêm de todo um contexto sócio, familiar, econômico, cultural que envolve aquela pessoa e todos nós da sociedade temos corresponsabilidade nisso. Doutor Marcelo, então eu posso entender que a vítima e a sociedade se beneficia da justiça restaurativa, mas essa pergunta o senhor vai me responder no próximo bloco. Bom, continue conosco. No próximo bloco, essas e outras perguntas. O doutor Marcelo irá nos esclarecer. Muito obrigada. A situação da pobreza, como que se estimou? O feminicídio, ele seria a bonitação. E nós chamamos hoje de bullying. O judiciário tem um aparecimento. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure imunidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. Anota aí. Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Olá, voltamos no segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. E no finalzinho do último bloco, o doutor Marcelo ficou aqui com uma pergunta no ar que eu fiz para ele. Se a sociedade e a vítima se beneficiam da justiça restaurativa. Sim, a sociedade e a vítima se beneficiam muito com a justiça restaurativa e digo mais. Porque nós entendemos que quando alguém faz algo errado, esse alguém tem responsabilidade, claro que tem. Só que isso, responsabilidade é diferente de culpa. Não significa que ele vai ser punido, mas vai ser dada a oportunidade a ele, a partir da reflexão, do entendimento de que ele cometeu um erro, de ele reparar todos os danos que foram causados. O dano à vítima, o dano à comunidade e o dano a ele próprio assumindo um novo caminho. Mas também, se essa pessoa que fez algo errado tem responsabilidade, ela não fez isso sozinha. Existem uma série de omissões na sociedade, por parte da comunidade, por parte da família, por parte do poder público, que acabaram ajudando essa pessoa a optar por esse caminho errado. E aí é o momento em que a própria comunidade vai entender a sua corresponsabilidade para ajudar essa pessoa a ter um suporte nesse novo caminho. E corrigir os seus erros também. Doutor Marcelo, nesse caso que o senhor contou para a gente, um caso concreto, como é que ficou decidido? O que saiu de decisão no final do processo circular? Bem, os acordos que foram feitos foram os seguintes. O garoto, ele compreendeu que apesar de tudo que ele sofreu, ele não tinha o direito de ter quebrado o braço da garota. E assim como a família dele. Então, eles se responsabilizaram por pagar todos os gastos que a garota tinha tido com medicamentos, com fisioterapia. Por outro lado, a garota também entendeu a sua grande parcela de responsabilidade por tudo aquilo que aconteceu e a família dela também. Então, a família da garota se comprometeu a orientar melhor a sua filha no sentido de respeitar os colegas. O poder público entendeu a necessidade de ajudar aquele pai a ser recolocado no mercado de trabalho e também com a questão do alcoolismo, para que ele não chegasse em casa alcoolizado, não tivesse atos de violência em casa e o filho não reproduzisse os atos de violência na escola. Por sua vez, a comunidade escolar também entendeu a necessidade de ter trabalhos anti-bullying e anti-violência na escola. Então, o garoto, além de se comprometer a ressarcir os danos, ele se comprometeu a fazer um curso de esporte, para extravasar toda aquela energia dele. A garota também se comprometeu a fazer um curso de artes, para aprender trabalhos coletivos, até mais respeito pelas outras pessoas. E os dois juntos se comprometeram a, com o apoio da escola, dentro da escola, fazer um projeto anti-bullying e anti-violência com os colegas. Então, aqueles garotos que saíram dali brigados, que todos os colegas estavam esperando para ver quem ia ser punido, quem estava certo, quem estava errado, eles chegam ali dentro da escola falando de cultura de paz. Isso tem um efeito irradiador dentro da escola que vai conter atos de violência desse tipo ao longo de um ano, ao longo de muito tempo. Doutor Marcelo, me surge assim, a gente tem uma cultura da justiça retributiva, o mal que você fez, você o terá também. Como é que surgiu essa ideia da justiça restaurativa? Nós realmente temos, pelo menos 3 mil anos, nós trabalhamos com isso. Uma violência, um mal que é praticado, ele é pago com outro mal, o mal da sanção aflitiva, da sanção corpórea. Nós, enquanto sociedade, apesar de nós reproduzirmos isso, isso está arraigado nas nossas formações, nós precisamos pensar também que isso é um reprodutor de violência. Quando um garoto apanha dentro de casa, a ideia que é passada para ele, que ele vai assimilar, é a seguinte. Se quando eu faço algo errado, eu apanho, alguém pode me bater, quando alguém faz algo errado comigo, eu posso bater também. Isso ele vai reproduzir na escola, ele vai reproduzir depois com os pais, ele vai reproduzir depois com a esposa. Isso é um reprodutor de violência na sociedade. E a justiça restaurativa, ela vem justamente desconstruindo essa cultura de violência pela violência. Realmente com uma proposta de cultura de paz. Não significa que estamos passando a mão na cabeça das pessoas que fizeram algo errado, de forma alguma. Essas pessoas, elas são responsáveis e têm que assumir as suas responsabilidades, mas uma responsabilidade consciente. Não aquela responsabilidade da pessoa que vai ser punida, que recebe a punição e diz, ah, tá bom, eu vou cumprir isso aqui porque o juiz mandou eu cumprir, porque o diretor mandou eu cumprir, mas como eu estou certo, depois que eu cumprir eu estou kit e volto a fazer o que eu estava fazendo. Isso para não dizer quando a retribuição gera mais ódio ainda do que o que a pessoa já tem, já está na sua personalidade. Aumenta o ciclo, né? Exatamente. Agora, doutor Marcelo, uma coisa que eu queria entender. Quais são os casos que podem ser julgados, julgados, acho que não é o termo correto, mas que podem passar pelo processo da justiça restaurativa? Tem uma seleção desses casos? Como é que se seleciona? Doutora Aerta, em tese, todas as situações de conflito e violência podem passar pela justiça restaurativa. Na Nova Zelândia, por exemplo, onde a justiça restaurativa nasceu, no âmbito da, digamos, justiça criminal, todos os atos de transgressão primeiro passam pela justiça restaurativa, por essa justiça, digamos, da comunidade, da sociedade, e só se a justiça restaurativa disser não damos conta, é que isso vai para a justiça criminal formal. Isso gira em torno, o que vai para a justiça criminal formal gira em torno de 15% a 20%, é muito pouco. Nossa, pegando o gancho aqui, doutor, eu até já emendo uma pergunta, acho que complementando o seu raciocínio, que com a rigidez do nosso sistema jurídico, qual é o caminho que a justiça restaurativa encontra para ela ser implementada, efetivada, acontecer de fato? Bom, então eu já aproveito para responder as duas perguntas. Aqui no Brasil, até por conta do nosso arcabouço jurídico, e aqui em São Paulo, pelo fato de a justiça restaurativa ser uma proposta institucional da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós começamos com pilotos no âmbito da infância e da juventude, justamente porque a legislação da infância e da juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz um procedimento mais aberto. Nesse procedimento é possível trabalhar a justiça restaurativa e depois formalizar esses acordos que são feitos no âmbito do processo circular dentro do processo. Então a infância e juventude é uma área bastante fértil para se trabalhar a justiça restaurativa. Temos também outras entradas legislativas, como por exemplo no âmbito dos juizados especiais criminais, naquele espaço da transação penal, aquele acordo que é proposto para a pessoa que comete um delito de menor potencial ofensivo e que é primária, que nunca teve problema com a justiça, ao invés de simplesmente se oferecer uma proposta de uma pena antecipada, que é a transação penal, é possível que tudo isso seja trabalhado por meio de um processo circular e os acordos que ali são feitos no processo circular sejam formalizados no âmbito da transação penal. E também podemos dizer que poderíamos trabalhar a justiça restaurativa também naquele espaço da suspensão condicional do processo. Aí para delitos cuja pena máxima não ultrapasse quatro anos, é possível suspender o processo mediante algumas condições que se cumpridas fazem com que o processo seja extinto. Então também nesse âmbito é possível trazer os acordos de um processo circular para que sejam homologados como condição da suspensão condicional do processo. Doutor Marcelo, eu vou lhe fazer também outra pergunta. A justiça restaurativa, ela só se aplica no âmbito da justiça criminal, dos delitos criminais? Mas essa pergunta também para o próximo bloco. Continue conosco, até daqui a pouco. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure imunidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. Anota aí. Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os recebores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Olá, voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E o Dr. Marcelo aqui ficou de nos responder a seguinte questão. A justiça restaurativa só se aplica na questão criminal? Então, doutor, como é que fica? Só para a área criminal que ela tem ou tem estudos para as outras áreas de tipo conflitos na área cível? Sim. Nós podemos dizer que essa divisão entre cível e criminal fomos nós que criamos. Que os conflitos, um conflito muitas vezes ele gera um processo na infância e na juventude, na vara criminal e na vara cível. Então, se nós tomarmos a essência do conflito, a justiça restaurativa pode ser aplicada para os conflitos. E isso em qualquer área que ele esteja. Nós tivemos experiências já em situações de alienação parental, em situações de separação, separações conflituosas, que tinha uma criança ali sofrendo alguma situação de risco. Então, havendo um conflito, é possível que esse conflito seja trabalhado na justiça restaurativa. Doutor, eu fiquei curioso. O senhor disse que na Nova Zelândia todos os crimes praticamente podem ser submetidos à justiça restaurativa. Como é que fica a situação da vítima? Por exemplo, num caso de violência grave, um roubo, um estupro, um crime que envolva uma agressão violenta à pessoa. Qual a situação da vítima nesse caso? A pergunta é bastante interessante. A justiça restaurativa foi desenvolvida logo no seu início, isso há 30 anos atrás, pensando na vítima. Porque a vítima, dentro do processo penal, o que nós vemos é que ela sofre um processo de revitimização. Primeiro que ela chega num fórum, ela não é recebida por ninguém, ela fica ali esperando, sem nenhum tipo de amparo. Depois ela entra na sala de audiências para falar sobre o fato. Porque ela serve simplesmente como um liame para ligar o Estado, o juiz, ao réu, de forma a possibilitar que o Estado puna o réu. Mas ela não tem os seus sentimentos atendidos. E a vítima, ela precisa de uma série de respostas. Ela precisa entender por que ela. Ela precisa entender o que motivou aquela pessoa a fazer aquilo. Porque é muito comum que num primeiro momento a vítima sinta ódio do agressor, mas num segundo momento ela comece a se culpar por aquilo. A se perguntar, será que se eu não tivesse saído aquele dia, isso não teria acontecido? Será que Deus não fez isso comigo por causa daquilo que eu fiz para o meu pai no ano passado? Então a vítima, ela precisa dessas respostas. Para quê? Não para esquecer, porque ninguém esquece, mas para conseguir virar a página, incluir esse fato na sua biografia e seguir adiante. Então é realmente muito importante, principalmente para a vítima. Nós temos realmente, em todas as discussões teóricas da justiça restaurativa, a única ressalva que existe é com relação ao estupro. Mas mesmo com relação ao estupro, é possível trabalhar com, por exemplo, grupos de vítimas. Para que as vítimas se fortaleçam. Aí existem algumas ressalvas para trabalhar a vítima juntamente com o ofensor. Mas todos os outros tipos de crime, como por exemplo roubo, como por exemplo homicídio, inclusive, é possível trabalhar na justiça restaurativa. Me parece que a justiça restaurativa, ela exige uma equipe multidisciplinar, assim, para poder avaliar todas as consequências. Acontece isso mesmo de psicólogos, assistentes sociais, pedagogas, enfim, acompanharem o processo? Como é que é feito isso? Na verdade, Tarsila, não. Nós não temos uma equipe capacitada nessas ciências, digamos, o assistente social, o psicólogo, para atuarem como tal. Essas pessoas, elas podem atuar como membros da comunidade, trazendo seus sentimentos também. O que nós temos no círculo são os facilitadores, que são capacitados para a justiça restaurativa. Dentro dos ideais da justiça restaurativa e para essa técnica do processo circular. Mas ali, na técnica do processo circular, é muito interessante. Existe uma fase do processo circular que cada um traz a sua história, a sua história de vida. O facilitador, ele põe uma pergunta para que venha à tona uma história de vida pertinente. É o momento em que aquele ofensor, por exemplo, ele pode ver que ele não é o único sofredor como ele acha que ele é. As outras pessoas também têm problemas e dão soluções diferentes para suas vidas que não aquela da criminalidade e da violência. E a comunidade também pode entender a história de vida daquele agressor que acabou levando ele a cometer aquele ato muito errado. Doutora Massaro, num debate recente que eu participei na mediação, um juiz lá de Caxias do Sul, que tem um processo, um projeto muito interessante de justiça restaurativa, estava colocando o seguinte, todo mundo discute que há necessidade de investimento, que o Estado não tem dinheiro para investir e que, na verdade, o que impossibilita a aplicação do procedimento é justamente a falta de recursos. E aí ele deu o exemplo de um caso, que era um caso que envolvia roubo, que acho que eram três ou quatro adolescentes que praticaram o ato infracional, que em tese deveria comportar uma internação. E que, ao final, depois de um processo de justiça restaurativa, de um processo circular, se chegou a uma outra decisão completamente diferente. Eles foram empregados na comunidade para poder ressarcir aquela pessoa que tinha sido vítima do ovo. Isso foi acordado, eles chegaram nesse acordo. E aí, pelas contas deles, se economizou mais ou menos dois milhões e meio de reais, que seria o custo da internação dessas crianças no período. Na sua experiência, pelo que o senhor tem visto, agora falando em outro termo, um termo que não é só o ganho social, o ganho da cultura de paz que a gente está dizendo, mas em termos econômicos, que é sempre o óbvio que todo mundo coloca para qualquer projeto novo. A justiça restaurativa compensa? Sem dúvida. A justiça restaurativa, existem no Canadá, por exemplo, uma das justificativas para se implementar a justiça restaurativa perante a população é o custo. A justiça restaurativa custa 300 vezes menos do que o sistema penitenciário, do que o sistema sócio-educativo, porque é um procedimento, e não só o procedimento, mas toda uma cultura que traz a comunidade, que traz os serviços que já existem e que são articulados ali em rede. E o que nós dizemos é que a justiça restaurativa não é uma justiça dos tribunais, é uma justiça da sociedade, é uma justiça de todos, é uma justiça em que todos participam, em que todos são corresponsáveis pela construção da paz. Claro, tudo isso em conexão com o Estado Democrático de Direito e com o Poder Judiciário, que é o garantidor do Estado Democrático de Direito. E me traz muito a ideia de república, né? Porque a justiça é de todos, né? Então todos participam da solução do conflito. Sem dúvida. A ideia central é essa. Que todos nós, nós estamos unidos, isso é um conceito inclusive de física quântica, todos nós estamos unidos, todos nós temos uma conexão, e portanto todos nós somos corresponsáveis pela construção de uma nova sociedade, de uma sociedade de paz que todos nós tanto queremos. Doutor Marcelo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa aqui. Esse assunto realmente é muito intrigante, acho que hoje foi uma pequena pincelada. Já convido para outras oportunidades vir aqui e falar sobre esse tema, esclarecer, né, doutora Herta? Com certeza. Gostaria de agradecer a presença aqui. Doutora Herta, muito obrigada por dividir a bancada comigo. Obrigada, doutor Marcelo, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço e gostaria de aproveitar para dizer que esse, nós estamos no décimo ano de justiça restaurativa do Brasil, nós teremos um grande seminário em Santos, nos dias 20 e 21 de agosto, e os telespectadores estão todos convidados a participar. Muito obrigada, doutor. Bom, chegamos ao final do nosso programa Diálogos de Justiça. Continua com a nossa programação e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto